Eu pensei que tinha, eu pensei que no desenho tinha o valor, mas não tem. Tá tranquilo, obrigado, professor. Que valor você tá procurando, Alex? Ah, mas eu já achei, professor. Na verdade não existe mesmo, é que eu que tô sonhando com esse número aí, mas não é não. Eu pensei que ali embaixo onde tem aquelas cotas ali de 10, 30, 30 e 10, lá onde tá escrito corte AA, eu pensei que aquela, onde tá passando o centro, eu pensei que ali tinha 10, mas não é 10, não tem essa medida. Não tem, mas é 10. É, então, é que como lá no desenho não mostra, né? Então vai ficar isso aí mesmo. Ah, sim. Mas é como o colega, o seu colega acabou de comentar, como eu coloquei essa linha de simetria aqui, ó, se você cortar de um único lado, não está errado. Eu coloquei dos dois lados, é porque no desenho de lá tinha as duas medidas, eu fui por tabela, coloquei, nem pensei. Tá, não, tranquilo. É que não vai lhe caber. E eu preciso comentar com vocês agora, detalhe. Detalhe, então, a gente já viu. O que eu preciso comentar com vocês é o que a gente chama de vista auxiliar. Quando é que a gente usa vista auxiliar? É, é isso que eu preciso comentar com vocês. Eu estou aqui sem parar, procurando desenho para mostrar para vocês. Vai de lado. O professor? Oi? Só não esquece de, depois, o senhor colocar, só prorrogar a entrega do desenho. Ah, tá. Não esquece de, depois, o senhor colocar o desenho. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra tela. Para mostrar, para a gente comentar o que a gente chama de vista auxiliar. O que é vista auxiliar, pessoal? É um recurso que a gente utiliza em desenho técnico, né? É um recurso que a gente usa em desenho técnico, pessoal. Em peças, em desenho de peças que, nas vistas padrões, vai acabar surgindo uma região da peça que vai aparecer, vamos dizer assim, deformada. Observe aqui, pessoal, esse desenho aqui, ó, nesse canto aqui, ó, da folha. Esse desenho aqui, ó, esses três desenhos aqui, é a representação, né, em desenho técnico, ó, de uma peça igual a essa, ó. Essa peça, ó, essa peça, ela está sendo representada aí por essas três vistas. E o porquê que a pessoa recorreu a isso, né? É porque aqui, pessoal, se você fosse desenhar a vista superior, né, a vista superior a gente desenha, observando a peça nesse sentido, né, pessoal? Lá para baixo. Essa região aqui, ó, quando desenhada de forma ortogonal perfeita, o furo apareceria como uma elipse. Esse, esse comprimento que vai aparecer aqui não é o comprimento real. Da mesma forma, esse lado, se eu desenhasse, se a pessoa desenhasse aqui a lateral esquerda, ela também apareceria com as mesmas deformações, não seria a visão de dimensão real da peça, né? Numa situação dessa, o desenho técnico permite você fazer esse tipo de rebatimento que você está vendo aqui. Esse tipo de rebatimento a gente chama de vista auxiliar, não é uma projeção, tá certo? Então, mas olhando aqui essa peça, naturalmente a pessoa já vai, né, quase que instintivamente entender, né, que essa vista é vista nessa direção, né, e ele rompe, né, ele faz a linha de ruptura como se ele jogasse fora nessa vista. Daqui para diante da peça é dispensado, porque o que interessa mostrar é a forma real do furo, né, a forma real do furo e as dimensões, né, para se fabricar a peça. Se eu olhar essa peça por aqui, a dimensão que eu tenho daqui a aqui, eu vou enxergar aqui, né, e isso não é a realidade. Começa por aí. A distância dessa linha aqui, né, dessa linha até a linha de centro, poderia cortar? Até poderia, mas fica mais claro usando esse recurso. Isso é um recurso que a gente chama de vista auxiliar. E ele fez a mesma coisa aqui, ó, ele dispensou aqui a peça daqui para cá, ele dispensou, fez uma linha de ruptura, né, e mostrou somente a vista superior dessa região da peça aqui, porque é o que interessa. É onde está a localização dos furos, né, e a largura da nervura, e assim, dessa forma, não tão convencional e nem nas vistas, né, ortogonais, aqui ele é obrigado a usar essa técnica, né, por causa dessa questão do formato da peça em especial. Um outro exemplo desse é essa peça aqui, pessoal, olha. Essa peça aqui, ó, é essa peça aqui, ó. Essa peça, observe o formato dela. Eu tenho aqui, ó, essa região inclinada, né, e se eu alinhar, né, eleger como frontal essa face, quem vai ficar inclinada é essa, e vice-versa, né. Então, qual é a saída aí? A pessoa que desenhou essa peça, que está o desenho dela, que é o desenho dela, ele escolheu, é, como frontal essa região, né, essa face aqui ele escolheu como frontal, e aí ele desenhou aqui. E aí, aqui, ele colocou as dimensões. Ele colocou aqui, pessoal, lembra o que é isso aqui, pessoal? Quem lembra o que é isso aqui? É uma nejura. É. É um detalhe, né, é uma seção mostrando que a face externa da nevura ali é arredondada, né, e ele aproveitou também para colocar a espessura da nevura. Ele aproveitou para isso também. E aí, aqui, pessoal, ele fez o quê, ó? Ele indicou uma seta aqui, ó, e colocou uma letra A, tá vendo? E aí, aqui, ele fez a vista auxiliar, identificou, ó, vista de A, e aí, o que interessa nessa vista, né, o que interessa para ele? É somente o que a, do ponto de vista de A, se enxerga, que é aquela face. Aquela face ali é que interessa, porque é onde ele vai, é, colocar as dimensões necessárias, né. E aqui não, aqui é a vista lateral normal, mas aqui também tem uma particularidade. Se ele colocasse em todos os tracejados aqui, além de não acrescentar muita coisa para a sua interpretação da peça, ficaria confuso pra caramba, né, e isso seria só perda de tempo. Então, ele só destacou esse tracejado, que é a transição, né, ó. É essa transição aqui, ó. Tem uma largura aqui, dessa face, atrás da orelha, né, aqui é reto, né, foi isso que ele representou, essa região reta aqui, ó, é esse tracejado aqui, pela posição que ele escolheu como frontal, né. Ele colocou aqui, e rebateu, né. E com a vista auxiliar, ele conseguiu mostrar e dimensionar o que está, né, o que está aqui nessa face. Ele usou, então, vista auxiliar. Isso é uma outra coisa que a gente usa com bastante frequência em peças que tem essa, nos desafiam, né, nos deixa essa dificuldade. Tá aqui um outro exemplo, ó. Imagina essa peça, vamos diminuir aqui um pouco o zoom. Essa peça aqui, pessoal, essa peça, tem essa região inclinada, né. Então, se você alinhar por essa face, quem vai ficar inclinado é o fundo, e vice-versa. Aí, como é que a pessoa aí que teve como proposta de desenhar essa peça, de novo, ele escolheu como frontal esse ponto de vista, né, ó. Tá aqui, ó. A vista que ele desenhou como principal. E aí, ele fez o quê? Ele fez um corte, ó. Ele fez um corte aqui, mostrando o formato dessa nervura, né. Aqui é uma nervura, ele mostrou aqui, ó. Ela aqui, ó. Formato da nervura, tem a nervura. Aqui no desenho, dá para você ver um pouco mal, mas ela está aqui, ó. E mostrou a nervura, mostrou, né. Um furo na aba. E aí, aqui, ó. Nesse alinhamento, ele não precisou indicar, porque está nesse alinhamento, né. O que você está vendo aqui, ó. É o que está nessa face, né. Paralelo a essa face. Então, ele também só mostrou essa face paralela. O que está depois dela, ele pode dispensar. Ele está mostrando, a ênfase dele é essa face da peça. Fez um outro corte aqui, ó. Um corte A, para mostrar, né, o formato dessa nervura. Pô, professor, nervura não... Você não falou que não vai achura e nervura? Pessoal, não vai achura e nervura quando ela é cortada no sentido longitudinal, tá vendo? Não tem achura. mas aqui ela foi cortada na transversal, né. Cortada na transversal, você achura e mostra a dimensão, né. E aqui, ó, é mais ou menos aquela mesma técnica que a gente viu em vista auxiliar, ó. Ele representou uma linha de ruptura, porque daqui para baixo não iria acrescentar muita coisa, né, no desenho da peça. e ele deu ênfase à parte superior e o que você está vendo aqui é essa face, né. Essa face está desenhada aqui, né. Foi isso que ele fez aí. E são... São... Exemplos de... Desenho de peças que você não consegue enxergar nas três vistas, nas três projeções de forma convencional, todas as dimensões, né. Esses aí da peça. Então, a gente acaba utilizando esse tipo de artifício de vista auxiliar, rebate e recorta de um lado e do outro. São recursos que a gente tem em desenho para poder contornar essas dificuldades, pessoal. Então, isso é vista auxiliar. Agora, o que a gente precisa ver, além de vista... Aqui tem uma outra peça interessante, está vendo aqui, ó. Essa peça aqui é a mesma coisa, ó. e para mostrar o formato desta aba da peça, ele colocou uma seta para indicar o ponto de vista, identificou com a letra A e aí aqui ele fez uma ruptura mostrando detalhes somente que interessa dessa região aqui, né. Que é o formato do furo, a sua dimensão, esse raio. Por ser simétrica, ele não fez do outro lado. E aí aqui, nessa região, para mostrar o formato dessa região, ele também, ó, fez uma ruptura e mostrou o que era de mais importante no formato dessa região na peça. Se você desenhasse aqui a lateral da peça, ela pouco te acrescentaria, principalmente por causa dessa região. se eu tiver tempo nessa semana, eu vou ver esse modelo e isso aí eu posso colocar de lado para você entender direitinho o que que eu quero dizer com visão deformada. Esse furo, se eu fizer a lateral, porque eu estou olhando por aqui, né, esse furo aqui ele vai ficar uma elipse, ele vai aparecer uma elipse, não um redondo, né, porque ele está inclinado. Esse é o grande problema dessas peças que tem planos diferentes, né, a gente acaba tendo que usar esses artifícios. Uma coisa que eu preciso conversar com vocês também é representação de rosca em desenho técnico, né. Em desenho técnico, pessoal, a gente não representa a rosca do jeito que você está vendo aqui, né. Já pensou o tempo que se gastaria para se desenhar uma rosca no parafuso assim, ó, aqui é parafuso, e num furo roscado assim você perderia bastante tempo para mostrar alguma coisa que é bem convencionado, né, no nosso ramo. Então, a gente tem representações simplificadas disso, tá certo? Ela está aqui, ó, para você entender direitinho o que eu quero dizer. Quando você vai fazer uma rosca, né, o cara que está fabricando a peça, ele vai fazer rosca na peça, ele primeiro vai fazer, né, com a broca, vai fazer um furo numa determinada profundidade, então, a representação de um furo cego, né, em corte, pessoal, é exatamente isso que você está vendo aqui, olha, o diâmetro do furo e lá no fundo, esse triângulo que você está vendo aqui no fundo, ele é consequência, né, do formato aqui da ponta da broca, a gente tem que representar no furo cego, a gente representa assim. Então, furo, linha de contorno normal, né, e lá no fundo você vai fazer duas linhas aqui, um triângulo formando 30 graus de cada lado, e a rosca que ao invés, né, de se ter que desenhar dessa forma, né, toda repuscada, né, a gente não desenha assim, a gente representa com uma linha, uma linha mais fina. Então, essa linha que você está vendo mais fina aqui, pessoal, essa linha que você está vendo mais fina aqui, ó, ela está representando o filete de rosca, né, que foi gerado por uma ferramenta que a gente chama de macho filetado. Esse macho aí, a gente tem um equipamento que se chama desandador lá, passa os quadrinhos aqui, coloca os quadrinhos corretos aí, e rotaciona esse cara até a profundidade especificada da rosca. Justamente, é um detalhe bastante importante, é que nunca a rosca tem a mesma profundidade do furo. O furo pode ser passante e a rosca passante, mas se um furo, a gente chama furo cego, né, ou seja, ele não transpassa a peça, ele deve fornecer uma folga, né, tem que ter uma folga entre a altura da rosca, que é essa linha fina que você está vendo aqui, ó, e o fundo do furo. Isso é para evitar que o macho, né, filetado, trave no fundo do furo e quando acontece isso, normalmente, ele quebra. E se ele quebrar dentro do furo, pessoal, é uma dor de cabeça danada. Então, por norma, a gente sempre vai ter uma folga. Essa folga aí é coisa próxima de 50% do diâmetro externo da rosca, já está muito bom, né. Você olhando mais à sua direita, você vai observar isso aqui, pessoal, já para você já saber o que é isso, a gente chama isso de desenho de montagem. Isso é uma, é um desenho de montagem, um pequeno exemplo para você do que é um desenho de montagem. De cara, você já percebe que é um desenho que está em corte, né, pela presença das hachuras, né, pessoal, a presença das hachuras evidencia para você que está em corte, mas assim como a gente já viu, mesmo em corte, no sentido longitudinal, parafuso, ó, dá para perceber que isso é um parafuso de cabeça sextavada, é um parafuso de cabeça sextavada, esse parafuso sextavado e ali embaixo, né, dá a impressão, mas vou fazer para você de pé junto, pode ser aquele parafuso que tem, né, um rebaixo na cabeça ou é uma pequena arruela aí, tá, também não corta. Parafuso, pino, eixo, arruela, copilha, no sentido longitudinal, a gente não corta, a gente mostra, né, na íntegra. Então, observe aqui, também no parafuso, essas linhas finas que você está vendo dentro do diâmetro, né, do lado interno do parafuso, essas linhas finas estão representando os filetes de rosca no corpo do parafuso. Isso quer dizer, então, que nesse parafuso que você está vendo, é a partir dessa linha aqui, dessa linha para baixo é que eu tenho rosca. A rosca não vai até o pé lá da, o sopé, né, do topo, do pé da cabeça do parafuso, não. Termina um pouco antes. Como eu sei disso? Por causa dessas linhas finas aqui. E no furo roscado, né, observe que aqui também eu tenho uma folga, né, essa linha aqui, ó, essa linha é onde está indicando a profundidade da rosca nessa peça. Então, o parafuso ainda tem um pequeno espaço aqui, uma folga que poderia descer, né, mas isso é para garantir a perda. Então, isso é o que a gente chama de desenho de montagem, né. Vamos lá na folha 214 para mostrar para vocês aqui, ó, o que que é um desenho de montagem, então, pessoal, só para você ter como exemplo o que que é um desenho de montagem. Um desenho de montagem, pessoal, é para quando vocês estiverem projetando equipamento, né, hoje em dia com a facilidade da computação gráfica, né, o que você está vendo aqui é uma perspectiva que a gente chama explodida de um equipamento. No caso, é uma pequena um dispositivo, o pessoal chama de torninho ou morcinha, né, uma morcinha aí pequenininha. Então, essa aqui, essa vista explodida hoje com o advento da computação gráfica é bastante simples de ser feita e ela ajuda e garante montagem correta do equipamento. isso é vista, é perspectiva explodida. Agora, isso aqui, pessoal, esse desenho que você está aqui embaixo, esse desenho é o que a gente chama de desenho de montagem. Então, é um desenho técnico, né, mostrando o equipamento montado para a gente entender o funcionamento dele. A primeira característica de um desenho de montagem, pessoal, é que quem está desenhando tem a liberdade de imaginar as profundidades dos cortes, né, sem a necessidade plena de indicação por onde passou o corte. A preocupação de quem está executando um desenho de montagem é mostrar o funcionamento do dispositivo. Então, ele imagina cortes em diferentes níveis e não necessariamente ele vai indicar para você isso, porque o foco é só mostrar como funciona, né. Então, essa morcinha, observe esse parafuso como está sendo desenhado. Por ser uma rosca especial, vocês vão estudar isso em elementos de máquina. Mas, esse mal, vocês vão estudar essa quadrada então, ele optou por mostrar alguns filetes, mas essa rosca quadrada vai até aqui, ó, a rosca quadrada nesse quadrado. E todo esse comprimento aqui, esse comprimento todo aqui, ó, é a rosca quadrada. Ele só mostrou alguns filetes e o restante ele desenhou com essa linha, ele representou com essa linha fina. Isso, então, é a rosca no parafuso. Em furo, pessoal, para a gente representar rosca, a gente representa assim, ó, listas de topo, né, é um furo com rosca. como é que eu sei que é rosca? Por causa desses três quartos de ciclo em linha mais fina do lado externo do furo. Isso é indicação que existe rosto nesse furo. Essa é a indicação de rosca do furo. A gente viu a rosca e pode me continuar o meu aqui nessa imagem? Oi? Não queria interromper a sua aula, aqui já é 22h18 e nós não tivemos intervalo e só para eu saber até que horas vai a aula. Não, não, só vamos terminar esse tema aqui e a gente termina. É que eu me empolguei. É, só para lhe avisar que eu achei que você estava meio sem saber a hora, mas tá bom, pode continuar. Peraí, 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 aqui. Antigamente a gente desenhava, hoje a gente não desenha mais a rosca. Aqui. Então, vista em corte longitudinal, a representação da rosca é assim, né? No furo é assim. vista de topo, vista de topo, rosca, é desse jeito que a gente estava vendo aqui, tá certo? É isso que eu tinha esquecido de mostrar para vocês, porque eu precisava mostrar. Então, isso no furo. No parafuso é o inverso, né? No parafuso apareceria o diâmetro de externo e os 3 quartos mais frio apareceria dentro do parafuso, certo? Qual é a particularidade, então, de um desenho de montagem? A particularidade, então, é que você desenha o equipamento numa posição estratégica onde você entenda plenamente como ele funciona. Então, por exemplo, quando a pessoa gira esse parafuso através desse manípulo, né? essa rosca que está contida nessa peça faz com que esse parafuso avance e essa mandíbula, ela acaba aí apertando alguma coisa contra esse encosto fixo aqui. Isso é uma porcinha. Essas molinhas aqui que você está vendo, essas circunferências com essa linha indo até o objeto, a gente chama de chamada de item ou puxada de item. Então, cada item de um conjunto tem um determinado número. Esse está ligado a uma lista do material. Então, se você quiser saber o que é oito, você vai lá na lista de material, oito é parafuso, ele é feito de um ácido NB mil e trinta e o material, né? O cenário desse parafuso é de âmbito dezoito, com comprimento é de cento e trinta e dois. Então, a puxada da posição é para que você consiga relacionar aquele número do desenho de montagem com uma lista de material, né? Isso, então, é desenho de montagem. Então, a primeira coisa que o projetista faz é justamente isso, ele vai estudar a montagem. Depois que ele estudar a montagem, aí sim, daqui, é que ele vai desenhar os detalhes, ele vai desenhar os desenhos para descerem para a usinagem. Então, é assim que funciona. A minha ideia, pessoal, desse final de semana é postar para vocês um desenho onde vocês utilizem, né, a técnica de ruptura, né, que a gente ainda não desenhou nada com ruptura, mas é uma coisa bastante tranquila, para a semana que vem. e eu peço aí a gentileza do pessoal que está com algum desenho em pendência, providencie a entrega desse desenho para que a gente consiga avaliar vocês, tá certo? Não tem prova, não vou aplicar prova, não existe como fazer prova de desenho, né, nas condições que a gente está enfrentando, pessoal. Então, o que vai ser usado para avaliar vocês são os trabalhos que vocês entregaram, tudo bem? Tudo bem, professor. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês darem um ok aí no chat e aí eu desejo a vocês um bom final de semana, um bom descanso, um bom descanso aí. Alguma dúvida a respeito do que nós conversamos onde, pessoal? Professor, esses dois desenhos que o senhor fez no card, você vai prorrogar até quando a entrega deles? Até semana que vem, né, até sexta-feira. Ah, tudo bem, então. Só para ele me programando. Obrigado, professor, boa noite, boa semana. Boa noite, um abraço, senhor. Oi? Oi? Só uma dúvida aqui rapidinho, o senhor falou no início da aula, com referente aos dois primeiros desenhos que a gente entregou aqui através da plataforma, o senhor deveria que não pontuou, não colocou pontos. não colocou pontos, é, você deve ficar por isso mesmo, sim? É, não coloquei ponto, mas está anotado na planilha aqueles que entregaram. Ah, tá, não, beleza, então, beleza, eu fiquei, eu vi que devolvi, é que eu vi que o senhor explicou, só que como eu já peguei no final da explicação, eu fiquei com vergonha de me perguntar, mas está aqui, eu vi que o senhor devolveu os desenhos, como estou aqui, mas não colocou pontos, mas já, beleza, então. Beleza? Beleza, obrigado, professor. De nada, boa noite, pessoal, um abraço. boa noite. Valeu, um excelente maldezinho, você também. Um abraço. Professor, um abraço é bom. um abraço. Um abraço. Vamos lá.